E aí, amizades, o radar desta terça-feira está no ar ao vivo, chegando aí na tua TV pelo canal 7 ou em outras telas através do site tve.com.br. No programa de hoje tem reportagens sobre o Festival do Japão, a volta do comentário de cinema da Jaqueline Schala e um som de primeira aqui no estúdio com os caras da Notas do Subsolo. Vamos de som, rapaz! A Notas do Subsolo 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 Enfim, é os maridos modelos assim, bem mais jovens que elas, é tudo assim levado nesse tom da comédia. Até o momento em que se soltam em um ambiente privado, tem várias onças, tem várias onças, e as onças se soltam e começam a fazer uma carnificina. E o filme muda daquela comédia comédia, comédia satirica, que faz refletir realmente essa sociedade que a gente vive bastante machista para um clima de terror, porque as onças, apesar de serem um CG bastante... E é uma coisa bem... A Ana Muir, a Ana Muir, a Ana Muir, a Ana Muir, que tu deve lembrar, ela fez que horas ela volta, uma baita de uma diretora, ela capricha aí nessa coisa do horror meio gore, assim, de bastante sangue e tal. E, na verdade, o que ela expõe é uma outra reflexão a respeito do próprio valor do dinheiro e do poder do capitalismo. E, na verdade, não importa ali, lá pelas tantas, não importa mais se é homem ou mulher, mas o dinheiro é que manda. O que importa é o dinheiro. E as onças também, de certa maneira, representam isso. Claro, o filme carrega um pouco até nessa coisa da caricatura mesmo, ela força um pouco a barra, e as piadas lá pelas tantas ficam um tanto repetitivas. Mas, realmente, é bem interessante tu ver essa crítica que ela faz ao tipo de sociedade, à maneira como os homens levam a sociedade e as mulheres, esse papel secundário sempre que são obrigadas a desempenhar, e como seria, então, o reverso disso. É aqueles memes que a gente vê, o machismo reverso. Então, está tudo ali, no filme da Ana Muilaerte, o Clube das Mulheres de Negócios, que entra em cartão nessa quinta-feira. E eu volto a falar de cinema no sábado, na Trilha da Tela, com o filme Sensação do Momento, que é Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E a gente vai rodar a trilha sonora do filme, que é um dos grandes elementos desse longa-metragem do Walter Salles, que está lotando cinemas por aí, e que conta um pouco da história. As músicas também fazem parte dessa narrativa, e isso que é mais bacana no filme. Sábado, seis da tarde. Seis da tarde. FM Cultura. Já vale pelo elenco aí, né? A tua dica de hoje, que baita elenco. Sim, sim, o elenco é sensacional, são ótimas atrizes e tudo. Valeu, valeu, Jaque. E neste final de semana, rolou o Festival do Japão RS, evento que homenageia a cultura japonesa com um monte de atrações. E a gente foi lá ver de perto. Confere aí. Konnichiwa, Hadar! A gente está aqui no Festival do Japão RS, o maior evento em homenagem à cultura japonesa do estado, para conferir as atrações da edição desse ano, que está acontecendo aqui em Esteio. Vem comigo? Já estamos na décima primeira edição, né? E daí começou de um evento bem pequeno, e chegou esse evento com 70 mil pessoas, né? Tem toda a parte cultural no outro pavilhão ali, né? Vai desde de origami, do xodô, que é a caligrafia, tem oficinas, tem como vestir kimono também para as pessoas, tem a parte do bazar também. No outro pavilhão tem a culinária japonesa, são 20 restaurantes. A nossa colônia aqui, comparando com São Paulo e Paraná, ela é um tanto pequena. Nós somos em cerca de 5 mil descendentes japoneses só aqui, né? Mas isso não deixa de a gente fazer um evento desse tamanho. E eu vejo, assim, um atrativo muito grande à cultura japonesa para o povo gaúcho. As pessoas gostam mesmo, né? Depois das cheias de maio, o festival resolveu direcionar o olhar ao meio ambiente. Nós tínhamos um outro tema em mente, né? Então, com o evento da enchente aqui, né? Nós mudamos de ideia. Que a gente precisava fazer algo mais além de reconstruir. Não basta reconstruir, né? A gente precisa tratar com carinho a natureza, né? Como ela deve ser? A gente está muito longe da natureza. Cada vez mais o homem está distante. Do meio ambiente, né? Do verde, da natureza, né? Cada vez mais a gente está no piso, nas calçadas. Tudo na cultura japonesa tem uma influência muito forte, assim, de levar o homem para a natureza, né? Tem uma harmonia nisso, que é muito importante. Um dos principais destaques do festival é a parceria com o Anime Buzz, maior evento de cultura pop japonesa do sul do país. O Anime Buzz é um evento que acontece desde 2010 em Porto Alegre. É um evento que ele é focado na temática, digamos, jovem. A cultura jovem do Japão. Cosplay, anime, mangás, videogames. E em 2012 nós somos convidados a participar do Festival do Japão. E desde então a gente nunca mais se separou. O Anime Buzz está presente em todas as edições do Festival do Japão. Eu faço parte também da comissão. E ajuda a organizar como um todo. Aqui no Anime Buzz a gente tem seis concursos, tá? Concursos de fantasia. Tem concurso tradicional, concurso de inovação. Tem concurso pet. O pessoal traz os pets fantasiados. Tem concurso para as crianças até 12 anos. Então o auge aqui no espaço do Anime Buzz são os concursos. Concurso de fantasia. Tem shows de banda também que tocam músicas de abertura de anime, de videogame. E além do concurso, as bandas são as brincadeiras que acontecem aqui no palco principal. E na minha opinião, lá na parte do palco do Festival do Japão, na parte cultural, tem a parte do taiko, que é o tambor, que pra mim ela é a parte mais impressionante, assim. Ver o taiko, o tambor japonês sendo tocado ao vivo, assim. Pra mim é um espetáculo. E passeando pelo pavilhão do Anime Buzz, a gente encontrou a Ana, que tem uma relação especial com o cosplay. A prática de se fantasiar de personagens. Eu tô vestida de Ganyu, ela é do jogo Genshinpachi. E não é a primeira vez, eu faço cosplay há uns três anos já, e já vim nesse evento duas vezes já. Eu comecei porque eu me interessava muito pelas personagens, eu queria muito poder me vestir como elas, assim, tornar elas real. E eu comecei a vir nos eventos de cosplay por conta do meu irmão mais velho, que não veio hoje, mas ele faz fantasia de cosplay de Homem-Aranha. E aí eu descobri que esse universo é muito acolhedor, as pessoas te acolhem muito. É um lugar que, tipo assim, não tem ninguém pra te julgar, tipo assim, um momento em que todo mundo se entende, todo mundo se conversa, faz amizade muito rápido. E eu tenho o transtorno espectro autista e eu me sinto muito desencaixada. Só que nesse lugar eu me sinto bem, eu me sinto acolhida pelas pessoas da comunidade de cosplay. Então é isso que me atrai, as pessoas, como elas são carinhosas umas com as outras. Arte, culinária, diversidade, expressão. O Festival do Japão RS reúne a multiplicidade de uma cultura vibrante e dialoga com os mais diferentes públicos. E a gente segue com música aqui, vamos ouvir uma do Bruxo agora então. Notas do subsolo, releitura de Hermeto Pascual aqui no Radar. Música 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 Notas do subsolo no palco sagrado do Radar. Muito bem-vindos, moçada. Pega o teu mic aí, André, já aproveita e apresenta o teu... Tá ligado, acho. Apresenta os teus comparsas aí pra gente, conta um pouquinho da formação musical de vocês, o que vocês faziam antes das notas, como é que se encontraram, como é que formaram esse trio também. Então, nós somos aqui o Fernando Luzardo, o Wellington Souza, meu nome é André Reck. E inicialmente a gente começou eu e o Fernando tocando alguns temas mais voltados pro jazz tradicional, e a gente começou a acrescentar coisas de música brasileira e temas de filmes também, algumas trilhas que a gente gostava e tal, e fazendo arranjos pra inicialmente um trio, eventualmente com um saxofone e tal. E aí agora a gente tá há algum tempo nessa formação, né, piano, baixo, bateria, assim. E às vezes a gente convida um quarto músico, né, pra participar. E... Tinha mais alguma coisa? Não, não, isso aí, isso aí. Cara, diz uma coisa, esse repertório, né, repertório muito diversificado, né, como tu mencionaste aí, como vocês abriram aí com uma autoral, Caicó, né, e tocaram um ovo aqui do Hermeto, vamos terminar com o Black Sabbath, né, falando um pouquinho desse repertório, o que mais que entra aí, que clássicos da MPB, que standards do jazz vocês vêm tocando, também que temas, fiquei curioso aí, que temas do cinema aí que vocês estão executando. Então, a gente tá tocando desde Black Sabbath, né, versões que a gente foi fazendo arranjos e tal, a gente toca um tema do Arthur Maia, né, o grande baixista, aí o Fernando nos trouxe as referências dele, a gente toca de temas de filmes, a gente toca o tema de 007, a gente toca o tema de Taxi Driver, né, a gente toca manhã de carnaval, à noite, é a do italiano. O Angelo Badalamente, enfim, tem várias coisas de cinema nesse repertório, né, e de música brasileira também tem um João Bosco, a gente toca em compatibilidade de gênios, então dá pra dizer que é muito diversificado, ao mesmo tempo que a gente tem coisas do jazz bem tradicional, assim, né, John Coltrane, Charlie Parker, Art, Herb Hancock, Art Blake, é, coisas bem tradicionais, assim, né, que serviram mais de base pro início do repertório, né, a formação dele. Vamos falar, então, dessa autoral aí que surgiu aí, Caicó, como é que ela foi composta, também como é que é essa pegada de executar, de arranjar, digamos assim, uma música nova, uma música autoral, uma música própria, né, e revisitar músicas já conhecidas do público. Então, a parte de arranjo de coisas que já existem, né, ela se dá muito no sentido de, digamos assim, adaptar uma voz pra um trecho do piano, né, ver como a gente vai conseguir organizar talvez o que o baixo, a guitarra fariam, ou algum outro instrumento mais melódico, né, que, no caso, a gente tá com uma formação mais, né, o piano, ele dá uma, ele serve um pouco de coringa, mas, e, por exemplo, essa composição que a gente tá trazendo, ela meio que derivou de tudo que a gente tá tocando nesse repertório, né, tem muita música, tem muito de música brasileira nela, e também tem umas coisas de, um compositor que eu gosto bastante, que escreve um pouco pra piano também, que é o The Fala, que eu trouxe algumas ideias, assim, né, principalmente essa coisa de misturar até um pouco de música erudita, assim, no arranjo, na criação dele, e é isso. Quais são os espaços hoje pra música instrumental, também, falar dessa opção, como é que vocês se situam, assim, dentro do mercado musical, né, o próprio nome, né, Notas do Subsolo faz referência direta a um romance do Dostoiévski, né, que tem o anti-herói ali, aquele arquétipo, né, o cara com a dificuldade de lidar com a realidade em torno dele, como é que vocês se situam, né, fazendo música instrumental dentro do mercado musical? Enfim, é um mercado, né, talvez um pouco restrito, mas a gente tem alguns lugares que a gente acaba tocando regularmente, e, enfim, esse livro é muito importante, né, na, sei lá, na concepção, um lugar onde eu conheci o Fernando foi o clube de jazz, aquele, o Take Five, né, e ele tem uma atmosfera meio de porão, né, o porão. Tudo a ver, né, cara, é isso aí. É, enfim. Vem daí, então, essa questão das notas também, né. É, um duplo sentido, né, pode servir tanto como os escritos do subsolo, ou as notas musicais, né, essa ideia toda. Muito lindo, cara, muito lindo o nome também. Vocês vêm tocando no Odeon, que outros espaços, já vão aproveitar e vão dar a agenda aí, o que que tem agendado. Sábado a gente toca no Odeon. É, a gente vai tocar na Feira Mosaico, é, que vai ser ali na Sarmento Leite, perto do Café Agridoce. 16 horas da tarde, é. E tem mais alguma coisa? A gente vai tocar na Casa Plural também, estúdio, barra, rola música, né, ao vivo lá. Maravilha. Pra chamar vocês pra shows aí, procura lá no Instagram. Isso aí. O que que a gente vai ouvir pra fechar, então? A gente vai tocar um Black Sabbath, então, Férias ou Airboots. Olha aí. Tá chegando ao fim essa edição do Radar, mas antes de encerrar, um aviso importante. A partir de hoje, a nossa reprise passa pras nove da noite. Então, se tu curtiu, é só colar na telinha agora um pouquinho mais cedo ou ir depois lá no canal da TVE no YouTube pra ver os programas todos. Feito carreto, beijão. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. Quebrem tudo aí. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área. A gente encerra, então, com mais uma Notas do Subsolo na Área.